Sim, vamos ao vivo com o Sidney Cardoso. O Sidney chega trazendo as informações para a gente do setor policial. A gente já começa falando de uma apreensão de drogas, Sidney, feita pela Polícia Rodoviária Federal. Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, Antônio Luiz. A todos que estão acompanhando a nossa programação, isso mesmo, o destaque que a gente traz é sobre tráfico de drogas. Essa apreensão ocorreu na BR-163, na cidade de São Gabriel do Oeste. Foi um motorista que dirigia um veículo identificado como modelo SUV Jeep Compass. Ele levava cerca de mais de meia tonelada de drogas que foram identificadas como maconha. Essa apreensão ocorreu ali durante a fiscalização de rotina na BR, pela Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu, na verdade, que viu, avistou esse veículo e deu ordem de parada e ele não obedeceu. Então, empreendeu fuga e a polícia, então, foi atrás dele e conseguiu parar o veículo e abordar ele. Dentro do veículo, Ana, eles conseguiram identificar várias sacolas de plástico com drogas, que foram identificadas como maconha, como eu havia dito. O condutor foi interrogado, não passou informações sobre detalhes da procedência da droga, mas a polícia, então, fez os procedimentos legais, né? Ainda na verificação dos dados, os agentes descobriram que esse carro possui registro de roubo e furto. Essa ocorrência foi encaminhada pela Polícia Civil em São Gabriel do Oeste, Ana. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.